Olá, pessoal! Hoje eu trouxe dois modelos de resto de alho, passo a passo. A primeira a gente vai ser com sacolinha plástica, a segunda com a malha que você tiver, poderia ser meia de cedo, um tecido que você tiver. A gente vai começar com a sacolinha plástica, então você vai pegar uma porção do enchimento que você tiver também, vai encapar desse jeito e vai utilizar linha de pipa, é mais resistente para fazer esse trabalhinho. Vai dar algumas voltas, formando os dentinhos de alho. Totalizando, são oito dentinhos, é bem fácil. Você vai cortar o excesso do plástico e agora a gente vai trabalhar com fio de juta para dar o acabamento do nosso alho. É bem fácil. Você vai enrolando o fio de juta, desse jeito. Quando chegar no fim, é onde você achar que está bom, ou então que você já não suporta mais ficar enrolando no dedinho, você para, corta e cola com cola quente. E vai aplicar no alho. E fica assim, coisa mais fofa. Olha que lindo. Agora vamos partir para a réstia. São três pedaços de corda de sisal. Você já vai deixar desse jeito, a parte de cima, que é onde você vai pendurar na parede. Vai passar um fio de juta. E vai fazer uma trança, desse jeito aí. Olha que fácil. E ficou assim. Eu amarrei a pontinha para não atrapalhar, tá? E a gente vai começar a colar. Cole assim, tipo na lateral da sua trança. Olha que legal. Depois a gente vai colar também no meio de cada alho desse aí, viu? Para ficar bem preso. Nessa fase, eu utilizei 13 alhos. E em cima, vamos utilizar 7 alhos. Total, são 20 alhos para fazer essa réstia, tá? Agora, a parte de cima, gente, eu vou fazer um alho um pouquinho menor. Então, você vai pegar o enchimento também um pouquinho menor que o primeiro, tá? Para fazer um alho menor. E vai fazer o mesmo processo que você fez no primeiro. Fazer os dentinhos, o acabamento, tudo bonitinho. E é só você colar em cima. É ou não é fácil? Além de ser fofo demais, né? Pronto, terminamos desse jeito. Com um pinguinho de cola em cada alho, exatamente para unir os alhos. Fica tudo bem preso. Não vai soltar. Não se preocupem com isso. Vamos aí tirar essa parte que eu amarrei e a gente vai desfazer a trama da corda de sisal. Vai desfiar desse jeito. Essa foi a forma que eu encontrei de acabamento. Se você não quiser assim, você faz de outro jeito, tá? Resolvi acrescentar nesse nosso trabalhinho um lacinho feito com a própria juta. Você vai juntando alguns fios, né? E faz um lacinho. Eu fiz dois. Para colocar embaixo e em cima. E assim finalizar a nossa resta bem fofinha. Se você quiser fazer diferente, colocar aquele aro para você pendurar, né? Para você colocar pano de prato, beleza. Na nossa segunda... Na nossa segunda resta de alho, né? Eu vou fazer exatamente com isso. Com aro, né? Para você pendurar o pano de prato. Nosso segundo modelo de alho. E ficou desse jeito. Olha que fofo. A nossa segunda, né? A nossa segunda resta de alho é desse jeito. Olha que fofo. É um pouquinho diferente do primeiro. É bem diferente mesmo. Porque a gente vai fazer o alho de fuchico. Não é bacana, gente? Alho de fuchico. Quem não gosta de fuchico, né? Então a gente vai precisar de agulha, linha. Pode ser linha de crochê. Linha de pipa. Aí a gente vai precisar de corda de sisal. Você vai cortar os pedaços bem fininhos. Para a gente fazer o acabamento de cima. E esse é o tecido que eu utilizei. Uma malhazinha bem fininha, gente. Ele veio forrando. Eu não sei o que foi aqui. Comprou alguma coisa aqui em casa. E ele veio cobrindo. Aí eu tiro um quadradinho, né? Ele estica. Então é bem chatinho para cortar. Porque fica embolando. Eu fiz mais ou menos um círculo. E vamos então fazer o alinhavo para a gente formar o nosso fuchico. E é fácil demais. Feito isso, você vai colocar o enchimento. Vai colocando o tanto que você achar que deve. Como aí é uma malhazinha. Quanto mais a gente coloca, mais, né? Parece que necessita. Fechamos aí o fuchico. Introduzimos a agulha. Chegando no meio, você vai virar. Entra de novo pelo mesmo lugar que você iniciou. E assim você vai formando, gente. Os dentinhos de alho. Primeiro quatro. Depois em cada um você divide. Totalizando oito dentinhos. Eu gosto demais também de trabalhar com alho de fuchico. Porque eu acho que o acabamento é bem bacana também. Olha que fofo. E você pode fazer grande, pequeno, médio. O que você quiser. Cortamos o sisal, como eu disse. E aí a gente aplica um pouquinho de cola quente em cima. E vai ajeitando, né? Tirando o excesso e tal. Ficou assim. Para a gente fazer a nossa resta é fácil. Eu vou fazer agora diferente. Mas se você quiser fazer uma trança, igual a gente fez na primeira. Você faz. Eu quero fazer assim. Com palitinhos de bambu. Um palitinho de 30 centímetros. Ele é compridinho. Então eu colei três. Só em algumas partes para me ajudar. Porque eu vou chegar em cada ponta e vou passar o fio de juta. E agora vocês viram que cheguei na ponta, né? Dobrei. Coloquei nessa varetinha e fui enrolando. Eu já tenho também um acabamento para colocar na parede. Então até aí fácil. Eu encontrei essa florzinha, gente. De sisal. É fácil. Você pega um circulozinho. Pedacinho da corda de sisal ou juta. Formando a pétala. Você vai colando a pontinha dessa corda. E depois vai circulando. Até formar uma florzinha. Tá bom? E aí eu colo em cima e vou colocando os alhos. Desse jeito. Vocês estão gostando, gente? Da dica de hoje. Dos nossos dois modelos de resta de alho. E da forma de fazer o alho. Se você estiver curtindo esse vídeo de hoje. Eu te peço para deixar aquele like, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal. Te convido para se inscrever e ativar o sininho. Para receber todas as notificações. Assim que eu postar um vídeo. O YouTube vai notificar você. E assim você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal. Para a gente fazer essa parte aí do aro, né? Vocês viram como foi fácil? Agora é só amarrar. Coloca um pouquinho de cola quente, né? Para fortalecer. Mas amarrando eu acho que fortalece muito mais. E ficou desse jeito. Olha que fofinho. Espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer mais uma vez compartilhar com vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.